muito boa, mas se conseguir me ajudar, sei que as coisas não tá muito boa, mas se conseguir me ajudar, é só até amanhã, sem falta no almoço ou após o almoço, te mando de volta, preciso de 1498, olha que específico, 1948, ele precisava, aí o irmão do meu tio, o Sandro mandou assim, a gente vai parar o golpe por aqui ou eu vou ter que chamar a polícia, aí ele mandou, paramos por aqui, aí o irmão mandou, o irmão do meu tio, que Deus te abençoe, boa sorte, irmão, aí ele mandou, obrigado, Deus te abençoe, tu também, desculpe o incômodo, aí é de fuder, né, velho, aí é...